Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E manos, esse vídeo de hoje é uma dica pra vocês. Uma diquinha de MMORPG. Que mano, é uma parada que eu tava jogando ontem e eu gostei demais no ESO. Então eu vou aproveitar e trazer essa dica pra vocês aqui, tá? Simplesmente, mano, vocês podem vir aqui em configurações. E aí vocês vêm em gameplay, vem aqui em gamepad e você ativa o seu controle. Caras, isso aqui é um life changing na minha vida. Na moral mesmo, eu deixo automático, cara. Porque aí quando eu pego o mouse, automaticamente ele já muda pro mouse, né? Mas se por um acaso eu pegar o controlinho, mano. Se eu pegar o controlinho, esse controle aqui é o Multilaser. Que ele imita um controle de Xbox 360. Juro pra vocês, é muito bom. Custa na faixa de uns 180 reais da vez que eu comprei ele. Mas ele é, tipo, original, tá ligado? Original, mais ou menos. Mas, mano, aí eu apertei o controle, automaticamente ele já muda. Olha que da hora que fica o sistema de habilidade no joguinho, mano. E, tipo, tudo configurável. O legal é que o ESO, ele tem uma interface pra controle, tá ligado? Se eu apertar Start aqui, tá vendo como é que muda o menu? Antes, sem o controle era assim, ó. Se eu apertasse Esc, ficava desse jeito, né? Aí eu tinha que vir em Settings, mudar aqui. Os itens, né? Na bag, o mapa, tudo ficava desse jeito aqui, ó. Se eu apertar P das Skills, Dungeon Finder, cadê? A skill é cá. Se eu quiser ver as minhas Skills quando eu tô jogando no mouse, ela fica dessa maneira, né? E eu venho, tenho que clicar aqui pra poder upar minhas Skills. Agora, se eu tiver no controle, é tudo no Start. Eu aperto Start, eu venho aqui, ó. Em Character, por exemplo. E aí eu vejo quanto que eu tenho que cantar meus stats, description, vejo as passivas ali, Skills. E aí eu venho, é, skill por skill. E é legal que ele mostra essas duas colunas, né? Ele mostra a primeira coluna ali, é, que seria todas as informações gerais. E do lado ele já mostra, dentro da categoria, quais são as Skills. E aí a gente pode ver o que a gente pode preencher ali. Como eu não tenho nenhum ponto, mano, então eu não tenho nada pra gastar, né, meus manos? Mas, é, basicamente, vocês já conseguem ver. Se eu quiser, tipo, upar a skill de nórdico, eu entro aqui, e aí eu dou uma olhada em uma por uma, teoricamente apareceria um maizinho ali. Se eu quiser modificar uma skill na barra, né, eu posso alterar entre as armas só apertando a tecla, a tecla não, o botão Y aqui do controle. Tá vendo que ele modifica, ó? Tanto no personagem ele muda pra arma de duas mãos, ou ele muda pro arco. E aí se eu quero botar uma skill nessa, nessa, base de skills ali, né? Esqueci o nome, galera. Nessa, nessa build que eu tô montando, se eu quiser colocar ali uma, o Animal Companion, por exemplo, eu posso vir aqui, aí eu seleciono a skill. É que essa aqui já tá selecionando, não, é só apertar assign, né? Por exemplo, eu quero mudar minha ult ali. Aí eu dou um assign, e aí eu seleciono... Ah, não tá indo. Assign. Ah, ele, por ser essa, por ser a ultimate, ele já seleciona direto, tá certo, tá certo, tá certo. Né? Mas aí se fosse outra skill aqui, ó, por exemplo, vamos mudar pro green balance. Pior que já tá ali minha two-handed. Se eu quero botar uma skill two-handed na árvore, eu seleciono. Ah, não tá indo. Não tá indo só porque eu quero mostrar, né? Heavy Armor, tem alguma que eu posso colocar aqui? Não, é tudo passiva. Soul Magic, passiva. Ah, vamos colocar do lobo mesmo, é só selecionar, assign, e aí eu coloco a habilidade ali na barra. Não foi, né? Assign. Assign. Aí, agora foi. Não foi! Por quê? Assign. Assign. Ah, é porque ele já tá... É isso, é isso, é isso. Vamos ver se foi. Não, ele ficou com a skill do Ursão. Não sei, mano, mas por que ele não tá modificando. Porra, agora eu fiquei bolado. Skills. Water Wolf. Tem que dar o weapon swap. Ah, ele tá na... Entendi, entendi. Ele tá na arma de duas mãos, eu tenho que colocar aqui, ó, galera. Por exemplo, aqui. Aqui, ó. Aí eu dou um assign. Swap. GG. Porque aí quando eu tô na build de arco, aí eu posso utilizar. Tem que pensar, né, mano? Tem que pensar. Mas aqui, qualquer coisa, você pode pegar o mouse e mexer no mouse ali. Eu achei muito louco. E o que que é da hora? Uma coisa que eu penso. Caralho, velho. Mas e aí, como é que faz pra pegar montaria? Muito simples. Segura o select. Segura o select, montaria. Ah, mas e aí, como é que faz pra desmontar rápido? Já desce atirando. E, caras, uma coisa que eu achei muito louco jogando no controle é que o tempo de resposta é muito mais rápido, cara, do que se apertar no teclado. Eu não, não tinha percebido isso, né? Eu tava jogando normal ali, eu tava falando, ah, tá, tá demorando um pouquinho. Você aperta a skill, assim, principalmente uma skill do druida, que ele coloca um, tipo essa aqui, ó. Se eu coloco um bagulho no chão, ó, eu apertei. Uma, duas, três. O tempo é que vai ficar explodindo e dando um dano fugido em área, tá ligado? Isso aqui, nossa, dá muito dano, né? E aí eu combo junto com essa skill aqui, ó, que dá um dano em área também, que eu deu o upgrade. Fica top. Mas só que aí é o seguinte, quando eu aperto essa mesma skill... Deixa eu mudar aqui pro... Essa aqui, ó. Ah, se bem que não, é o... É o mesmo tempo, né? Mas o... Eu acho que é mais gostosinho... Bater nos NPCs, ele não. Chegar ali eu tô fudido batendo nos NPCs aqui. É o lugar da main quest, né? Então... E o legal é que fica... As habilidades, elas ficam um pouquinho maiores pra mim, que enxergam um pouquinho defasadamente. Fica legal, porque dá pra... Dá pra ver certinho, tipo, muda a interface dos diálogos. Mano, eu achei muito louco, muito louco. E aí fica essa dica pra vocês aí. Outra parada que é legal também, se você colocar em primeira pessoa, aí fica igual tipo Skyrim, né? Tipo, é o menu de Skyrim, é tudo de Skyrim. Só que aí o legal que fica nessa situação aqui é porque a... O controle, ele não fica, tipo, perdido. Ah, a câmera mexendo de todas as posições. Fica suave, sabe? Você consegue modificar, assim, ó. Você consegue andar, consegue mexer a câmera e não fica... Não te dá tontura. Ela fica estabilizada, né? Tipo, ela não fica... Ela tem um certo... Uma certa desaceleração quando você mexe no joystick. Isso aqui é show, velho. Falar com o maluco aqui. Yes, it's true. How are you feeling? How do you get the amulet of king... Amulet, amuleto dos reis. Ah, como você diz... Ah, completamos uma missão aqui, muito nice. E eu tô fazendo as missões principais, como vocês viram no último vídeo. Aí eu falo, ah, mas... Hooligans, você quer... Agora... Ó, agora a gente tem que sair dali. Quero ver onde que eu vou pra próxima missão. Ó, ganhei um skill point. Aí sim, meu amigo. Pra gente poder colocar... Vamos colocar esse skill point aqui já. Skills. Aí a gente vai aqui. Eu vou colocar na skill do Lois Holmes. Deixa eu ver se vale a pena. Eu acho que eu tinha que colocar... Aqui, ó. In moment of hand. Em green balance. Pra continuar upando a minha árvore de green balance. Eu teria que colocar... Porque aqui... A minha skill já chegou em morph, tá ligado? Essa skill aqui. Então, basicamente, eu vou colocar esse seed pra poder upar ela. Vou colocar ela na barra. Aí eu vou dar um assign. Aí eu venho aqui na skill que eu quero modificar. E coloco. GG. Já apareceu na minha barra de skills aqui. O R... Tá vendo? Agora eu... Agora eu consigo botar um solo de cura aqui enquanto eu fico batendo nos bichos. Mano, o droidão é fera, viu, velhos? Eu consigo curar todo mundo. Eu posso fazer uma build full cura, né? Eu tava aprendendo ontem. Eu tenho que colocar as skills na barra pra poder upar ela mais rápido. E aí, conforme... Você termina de usar uma skill, ela chegou no estágio do morph, você vai e coloca a outra. Morphou, aí coloca a outra. Até você poder utilizar. Mas como eu tava mostrando pra vocês, o estranho é que ele anda meio tortinho de vez em quando. Mas não tem importância. Bota a primeira pessoa aí. Seja feliz. E não dá enjoo. Eu juro pra vocês, não dá enjoo jogar nesse sistema aqui. Ontem eu fiquei horas, cara. Eu botei na televisão aqui do lado e eu fiquei horas jogando. Porque realmente é muito divertido jogar nesse sistema. Dá uma imersão muito fodida. Mas fala, Ruli, quero ver onde que você vai agora. Beleza, entrei no mapa. Você pode alternar entre os andares do mapa só apertando esses botões de trás aqui, ó. E aí, por exemplo, ah, eu quero saber onde que é a próxima quest. Será que ela é nesse mapa aqui? Você pode tirar o zoom, né? Pra você ver as paradas. Ah, mas não tá... Hooligans não tá... Ah lá, eu vou ter que sair do mapinha, tá ligado? Vou ter que... Aí eu posso mandar aqui um... Um start. Eu venho em journal. E aí eu posso ir em quests. Na main quest. Ou na quest do coisa que a gente... Ah, eu acho que é essa aqui. Talk to Gendin Ballet. Acho que é essa aqui que eu tô fazendo. E aí eu posso apertar um show on map aqui. Ele já mostra basicamente onde que é. Ah, é na cidade, né? Ou seja, não é essa aqui que eu tô fazendo, não. Show on map. As duas são na cidade. GG. E aí, como eu sei que já são na cidade, eu posso mandar um mapão aqui. Pá. Volta um andar. Vem aqui na cidadezinha principal. Que é onde tem as missões. Don't travel, confirm. E é isso. Já era. E aí você vai navegando, utilizando o controle. Demora um pouquinho mais. Tipo, até você se acostumar e tudo. Demora. Mas, é gostoso, sabe? Tipo, pra mim. Aí você fala, ah, mas o Hooligans tá pagando pau pra jogar no controle e tal. Mas, se você jogar um MMO e você ter essa possibilidade de fazer o conteúdo no controle, mano. Tipo, ah, porque a gente fica horas jogando, né? A gente fica horas jogando um joguinho. E aí, muitas vezes, a gente sente uma dor nas costas. Fica aqui, ah, mas é da hora e tal de jogar. Tipo, você tem mais controle quando você tá jogando o mouse e teclado, né? Você tá mais perto. Você tem as opções aqui pra poder modificar muito mais rápido e tal. Mas, ter essa opção. Não necessariamente eu vou jogar no controle toda hora. Mas, eu poder conectar numa TV, poder jogar o joguinho no controle, é show, velhos. Eu acho que é uma... Tipo, pra quem gosta, passa a hora jogando, é um conforto a mais, sabe? E eu acho que todo o MMO, assim como o Final Fantasy tem, assim como o Exo tem, eu acho que o WoW... Houve uma notícia um tempo atrás que tava pra sair pro World of Warcraft também, um sistema pra você utilizar controle, né? E é só a empresa dar uma investidinha numa interface pra controle. Basicamente, só isso, né? E, por exemplo, se a Blizzard investe numa interface pra controle, possivelmente ela pode lançar o WoW pra console. E, mano, isso aí, já pensou lançar o WoW pra console o quanto não seria bom, o quanto não aumentaria a comunidade do joguinho? Obrigado? Então, isso aqui é muito show e eu recomendo demais a galera aí que tem um controlinho, pelo menos conectar e dar uma brincada. Depois vocês me falam, se vocês forem procurar vídeo de Exo na internet, vocês vão ver que muitos dos vídeos que tem na internet é a galera jogando no controle, a galera ensinando o build a partir disso aqui, ó. Ah, você vai utilizar tal skill nessa árvore, você vai vir aqui em tal lugar. E aí, por exemplo, tem os collections aqui, eu achei muito foda isso porque ele tá fácil ali, né? Tipo, os menus ficaram muito mais fáceis, muito mais tranquilos de você encontrar o que você tá procurando. Por exemplo, Appearance, Heads. Aí tem aqui as aparências, né? Aqui eu não tenho nenhuma conectada ainda porque o pai tá meio pobre no joguinho. Mas aí eu vou pegando as montarias, né? Eu só tenho um cavalinho por enquanto. E ali do lado mostra a descrição, mostra o nome, mostra tudo, cara. Né? Eu achei legal esse sistema de mostra o menu e do lado já mostra, tipo, uma private que você vai ter quando você entrar no menu, né? Armor Styles, é a que a gente tem, quais são as armaduras que a gente já pegou. Pouquíssimos, né, mano? Porque a gente tá jogando faz pouco tempo, meu personagem, ele está level 25. Mas a gente vai, eu tô aproveitando o máximo o jogo, tô evoluindo, fazendo as missões principais aqui, tô descobrindo as coisas, tô testando, né? Novas features e tal. Uma coisa que eu não descobri ainda é, por exemplo, a câmera tá aqui. Beleza, eu posso jogar com ela aqui de perto. Mas se eu quiser, no Final Fantasy, eu sei que se eu aperto esse botão aqui e volto, a câmera, ele dá um, ele tira o zoom. Aqui não, aqui eu taquei uma skill nos NPCs. Ah não, não taquei não, graças a Deus. Aí, por exemplo, eu tenho que vir no mouse aqui, voltar um pouquinho a câmera e aí jogar, né? Então, pode ser, eu não sei se eu não sei esse comando ainda. Às vezes é um touchpad, né? Mas como eu tô no controle do Xbox aqui, eu não posso utilizar o touchpad. Se eu aperto, ele ativa a interface de jogador do Windows. E aí não é isso que a gente quer. Beleza? Manos, então fica essa dica pra vocês aí. Achei muito legal jogar no controle. Ontem eu fiz várias missões assim e provavelmente os próximos vídeos que vão sair do canal aqui de ESO também serão no controle, né? Se vocês também jogam, deixa aí nos comentários. Fala aí o feedback. O que vocês acham de poder jogar com controle em MMOs, cara? Eu acho que é uma feature sensacional e eu queria muito saber a opinião de vocês, beleza? Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Ajuda a gente aí, estamos crescendo cada vez mais e trazendo conteúdo aí de diversos jogos. Beleza, rapaziada? Um forte abraço pra todo mundo. Obrigado quem assistiu o vídeo e provavelmente hoje a noite eu vou gravar um tanto de vídeo de ESO, mano. ESO e Lost Ark que eu tô jogando pra caramba, beleza? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, clã!